O policial até que tentava. Olha só o tamanho do cacetete, amigo! Mas ninguém tinha medo, não. Valia tudo pra não perder a corrida. Até acampar dentro da pista, com direito a um animado pagode noturno. Os pilotos também entravam nesse clima de fim de semana. Olha aí o nosso saudoso José Carlos Patti passeando tranquilamente entre os torcedores. Ele se dirige até o seu... é trailer? Ganha o carinho dos filhos e vai descansar bem do ladinho da pista. Era seu último GP do Brasil. Patti morreria quase três meses depois de gravadas estas imagens em um acidente aéreo. Nos boxes, crachá, identificação, pra quê? É gente passando pra lá, gente andando pra cá. Tem guarda que pede. Olha a frente aí. A descontração é total. Tempos que não voltam mais. No lugar dos capacetes, os mecânicos adotam o chapéu de palha. O chefão da Lotus, Colin Chapman, chegou até a adaptar o microfone no adereço. Quer mais? Ó, veja como era complicado trocar um pneu. Imagine então trocar seis. É, era o carro desenvolvido pela T-Hill, que tinha quatro rodas dianteiras e duas traseiras. Uma boa ideia para os espiões de hoje da Fórmula 1. Que tempos românticos. Imagine uma discussão feia entre um repórter brasileiro e o, na época, campeão mundial, James Hunt. Cara a cara. Houve troca de insultos, ele começou a me insultar, eu reagi, ele me empurrou, disse que ia chamar a polícia, eu disse que ia sair, porque realmente achava que eu não tinha jeito de estar dentro do box da Bachelorette, mas daqui de fora disse pra ele o que tinha vontade de dizer. Emoções, a flor da pele, na press room, a sala de imprensa. Há 30 anos, a Fórmula 1 já atraía uma multidão de torcedores. Gente que chegava até de helicóptero e já reclamava de engarrafamento. Eu acho mais cômodo, mais confortável, evita problema de tráfego. O GP de 77 ficou marcado na história como um dos mais confusos de todos os tempos. Tudo por causa de uma curva, a de número 3. Aqui, nove carros abandonaram a pista numa sequência incrível de batidas. Os bombeiros se mostravam um tanto despreparados para a função, a se julgar pelo modelito short camiseta. Um relaxava fumando. E por onde andavam as macas? Quando a corrida terminou, sobravam apenas sete carros na pista. Entre eles, os copersucar amarelinhos de Ingo Hoffman e Emerson Fittipaldi, que terminou a prova em quarto lugar. Eu tive o problema do pneu furado, deve ter furado nos metais que tinha entre a 3 e a 4. E eu esperava ainda passar o nick. Na hora que eu estava chegando no nick, furou o pneu. Argentina! 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 É, acredite se quiser, os argentinos comemoravam a vitória de Carlos Reutemann. A segunda das quatro que ele conquistaria no Brasil. Corrida foi muito difícil, muito difícil. Difícil mesmo era o piloto conseguir chegar até o pódio. É, será que tinha pódio? É, será que tinha pódio?